Nando DK vai te chamar pra tu fazer um combate Já passou a primeira fase, agora é segundo round Não é treino, é competição, aperta o play, agora start E a moreninha bate, e a lourinha bate E a ruivinha bate, e a pretinha bate Uma compete com a outra, tá tipo street fight Uma compete com a outra, tá tipo street fight E a moreninha bate, e a lourinha bate E a ruivinha bate, e a pretinha bate Atacar depois contra-atacar, não vale acabar E a moreninha bate, bate E a ruivinha bate Bate Quero ver quem representa, ganha quem der o nocaute Mais um round, tem mais um round Raul, two E a moreninha, a moreninha E a batte E a lourinha bate E a ruivinha bate E a pretinha bate Atacar depois contra-atacar, não vale acabar E a ruivinha bate E a ruivinha bate E a ruivinha bate Vai 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 Nando D.K. vai te chamar pra tu fazer um combate Já passou a primeira fase, agora é segundo round Não é treino, é competição, aperta o play, agora start Round one Fight E a moreninha, a moreninha, a moreninha bate E a lourinha bate E a ruivinha bate E a pretinha bate Uma compete com a outra, tá tipo um street Fight Uma compete com a outra, tá tipo um street Fight E a moreninha, a moreninha bate E a lourinha bate E a ruivinha bate E a pretinha bate Atacar depois contra-atacar, não vale acabar E a lourinha bate E a moreninha bate Bate E a ruivinha bate Bate Quero ver quem representa, ganha quem der o knockout Mais um round, tem mais um round Round two Fight E a moreninha, a moreninha E a bat Bate E a lourinha bate E a ruivinha bate E a pretinha bate Atacar depois contra-atacar, não vale acabar E bate Round one Fight 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 A CIDADE NO BRASIL